Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui na Himalaia Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como que ela se comporta Aqui no trânsito intenso de São Paulo Agora é 1h24 da tarde e o trânsito já tá bem tenso Vamos ver como que ela passa nos corredores e tal Uma coisa que eu adoro é essa tocada dela A força que ela tem Essa moto aqui é monstra A força que ela tem Tô numa subidinha Aqui eu tô em segunda Não preciso reduzir pra primeira Agora que eu dei uma reduzidinha Só pra não forçar a embreagem Vou começar a pegar o corredor Aqui na Paulista Corredorzinho apertado Eu ando de boa nos corredores Mas tem motorista também que é complicado Tá vendo que tá passando e acelera junto Eu sou de boa, tomo cuidado e paro Mas tem motoqueiro que não para não E leva o retrovisor embora Não tá nem aí Vou buzinar Já vem motoqueiro atrás de mim Já acelerando forte Pra eu sair Eles não tem paciência É bem complicado Geralmente eu faço isso Eu pego e deixo eles Eles passarem Depois eu vou atrás Mas tanto desespero E tão parado dentro do farol É muito comum isso aqui em São Paulo Pra quem não é daqui Tem motoqueiro que pilota E que nem doido E eles te aceleram Buzina pra você sair Corta giro atrás Pra você sair da frente Aí você sai E aí depois do farol Tá todo mundo junto Uma das lições mais importantes Aí do motociclismo É você não ter pressa De moto você vai chegar primeiro Do que o carro Pode ficar tranquilo Mas só que não pode ter pressa Não dá pra passar Espera um pouquinho Olha lá Lá vem outro doido Que loucura Depois cai e não sabe porquê Eu tô andando assim de boa Não é porque eu tô com uma moto Que não seja a minha Eu ando sempre de boa assim Tem que tomar sempre muito cuidado Uma coisa interessante Aqui na Himalaia É você ver Eu rodei até agora com ela Eu peguei ela ontem Eu rodei até agora 35 quilômetros só E eu tô muito mais familiarizado com ela Do que com a minha crosser Que eu já rodei mais de 500 Isso é uma das coisas Que me encantou muito nessa moto A facilidade em pilotar Que ao mesmo tempo Que ela é pesada Ela te traz segurança Sabe Ela gruda no chão Olha esse torque Eu tô em quarta aqui É só chamar no acelerador Que ela vai Não precisa reduzir Muito top Pera aí tia E eu se eu tiver Se eu tivesse essa moto aqui Eu a utilizaria todos os dias Eu não ia ter assim Tipo Ah eu tenho que ter uma moto Pra usar no dia a dia E uma moto Pra usar no final de semana Não No meu ponto de vista Essa daqui é uma moto Pra usar todo dia Ainda não sei o consumo dela O consumo dela Vai ser difícil Eu Saber Porque Eu não sei se eu vou Encher o tanque dela E quando eles me entregaram O tanque não tava Completamente cheio Tem um radarzinho De 40 Ela é muito ágil Pra esse trânsito da cidade Tô chegando ali na Avenida Paquembu Que costuma ter um Um corredorzinho Bem chato Que com a Crosshair Eu tenho Grande dificuldade Pra passar Vamos ver como que Se comporta Com a Himalaia E uma coisa É fato também Viu O pessoal respeita Muito mais Os motoristas Eles respeitam Muito mais Quem tá com uma moto Grande assim Do que com uma moto Pequena Aqui a Praça Charles Miller Não tem o estádio Do Paquembu Outro dia Teve Uma manifestação Na Paulista Eu tive que Não tinha ônibus Não tinha Uber Não tinha nada Eu tava sem moto Foi naquele período Do que eu vendi Nmax Aí eu tava Naquela indecisão Se eu pegava A Himalaia Se eu pegava A Crosshair Eu tive que Virar pé Lá da Da Paulista Do Masp Até aqui Até esse Esse pedacinho Aqui da Da Paquembu Pra conseguir pegar Um Uber A gente acostuma Andar de moto É difícil Ficar sem Viu Vamos lá Vamos pro corredor De novo Segunda Olha o mãozinha O tanto de potência Que essa moto Tem Ela traz Muita segurança Pra você Se desviar De repente De alguma situação De perigo Porque você Independente Da marcha Que você Tiver Você chama No acelerador Ela responde Imediatamente E aí 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 Só porque eu falei do corredor, hoje ele não tá tão fechado aqui não Tem dias que está pior Hoje até que tá bem tranquilo Agora é claro, você quer passar de boa no corredor sem problema nenhum A moto correta aí é o scooter, né? Quando eu tinha N-Max, corredor nenhum era problema, passava em qualquer espaço Ó, por exemplo, passar do lado de caminhão Caminhão, ônibus, tem uma coisa que eu não gosto Às vezes quando tem caminhão, ônibus, eu não passo de jeito nenhum Eu abro espaço também, deixo os motocas passar e Depois eu vou, com calma, na manha do gato Ó, aqui tá apertadinho, vamos ver como que ela faz Ó, passou, de boa E aí E aí E aí E aí E aqui, será que ela passa? Passa de boa Um detalhe importante A temperatura aqui do painel Deixa eu ver, tem um relógio ali na frente Deixa eu ver se eu enxergo Tá marcando 26 ou 28 lá da frente Aqui tá marcando 34 do painel Eu já tinha percebido isso Quando eu fiz o test ride nela Em janeiro, lá em Jundiaí Que tem uma discrepância grande Acho que são 28 Não sei se vocês estão enxergando aí no vídeo Mas o relógio tá bem longe Até que minha visão tá boa, hein É, só 28, 29, 30, 31, 32, 32 6 graus de diferença Ó, vamos ver 25 E aqui tá marcando 34 9 graus de diferença Não sei se vocês estão escutando no vídeo O barulho do vento Esse meu capacete não tá muito bom Então ele não veda legal Mas quando eu ando, por exemplo Com a Crosser Que não tem essa bolha Eu não escuto nada de vento Com essa daqui Com essa daqui dá pra perceber que a bolha Joga o vento pra cima Bom, eu li no manual No manual dela Que a temperatura desse termômetro de Externo, né Do ar externo, hein Do ambiente externo Só é totalmente confiável Quando você liga Deixa eu sair daqui É osso, tem radar aqui Então a marcação dele Só é confiável Quando você liga A moto, né Que ela tá com o motor frio Porque depois que você Depois que você Começa a usar a moto O motor começa a esquentar E pode dar uma diferença No sensor Ontem Eu tava percebendo Uma diferença de aferição Aí de 5 graus Pros termômetros da rua Pro da moto Agora aqui também Eu tô marcando aqui 25 E aqui continua Marcando 35 Agora aumentou pra 10 graus A diferença do termômetro Então não é lá muito Confiável, não Talvez se o sensor tivesse Eu não sei onde tá o sensor De temperatura dela Mas certamente Se o sensor tivesse Em algum outro ponto Não teria essa interferência Do motor, né Nos carros Geralmente fica No retrovisor Algum lugar Que não interfira muito E a ponte da Casa Verde Minha marginal Rio Tietê Extremamente poluído Minha mãe Lembra desse rio Aqui quando era Quando era limpo Minha mãe tem 66 anos Seja em coisa de 50 e poucos anos Aí o homem conseguiu destruir tudo O homem conseguiu destruir tudo Parar aqui na Cobase Pra dar uma olhada em Aquelas casinhas de cachorro Pra transportar cachorro Pra quem acompanha aí o canal Viu que às vezes eu transporto meu cachorro solto No No Monza Mas eu vou comprar uma casinha Mesmo porque a gente Eu vou viajar Agora no feriado Minha mulher vai de carro E eu vou com a Com essa moto maravilhosa Então o cachorro tem que ir preso Uma coisa que eu sempre esqueço Tanto na Crosser Quanto na Himalaia Que é desligar aqui Primeiro corta a corrente Pra depois Desligar a ignição Olha ela aí Essa moto é muito louca É que assim Gosto é gosto Gosto é complicado Cada um tem o seu Minha mãe por exemplo Achou feia a moto Meu pai já gostou Eu particularmente Eu acho essa moto linda O estilo dela me agrada muito É sensacional Isso aí pessoal Aguarde aí que Vai ter mais vídeos da Himalaia ainda Beleza? Um abraço a todos E até o próximo